Neste primeiro bloco você visita conosco um dos lugares mais VIPs do litoral brasileiro, a pousada Ilha do Papagaio, que pelo charme das instalações, atrai antenados e famosos de todo mundo. Mais de 150 mil metros quadrados de área verde, emoldurados por águas cristalinas. As construções não cobrem nem 2% da ilha. Nem tão pouco se sobressaem diante da vegetação. Rusticidade e despretensão dão tom. É tudo muito coerente com o entorno. Não à toa, a pousada Ilha do Papagaio ganhou fama e reconhecimento mundo afora. Praticamente 2% que está construído. Então a ocupação é bem pequena para o que tem de caminhadas e tudo mais, que as pessoas adoram. A questão ecológica aqui é sempre muito relevante. Vocês levam muito a sério o reaproveitamento de água, reciclagem de lixo também. Tudo. É um ponto forte da ilha. Na verdade, vieram pessoas do mundo inteiro e principalmente os europeus, agências, vieram aqui e mudaram o conceito de turismo ecológico por causa da Ilha do Papagaio. Pelo exemplo que a gente dá e pelo trabalho que a gente vem fazendo. Já foram premiados por isso, inclusive? No mundo inteiro. Graças a Deus. O Casa e Companhia já visitou a ilha há 8 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. A porcentagem de ocupação permanece a mesma. Por outro lado, a decoração é extremamente dinâmica. Toda a família 100 se envolve no processo. Todos trabalham, põem a mão na massa. Por enquanto, só a neta aproveita o lounge recém-inaugurado sem maiores compromissos. Renata, a filha mais nova, mora na Califórnia, mas responde pelo marketing quando está por aqui. Mas quem dá a palavra final no que diz respeito a cores, mobília e acessórios é sempre a mãe. Descolada e antenada, Bete 100 sabe que chique e simples podem ter significados opostos, mas também podem ser sinônimos. É uma questão de ponto de vista. Renata, quem manda na decoração aqui na Ilha é a Bete, a tua mãe, mas tu acompanha sempre esse trabalho. Fala da proposta de vocês na ambientação. É fazer uma coisa que dê muito valor para os artistas locais e que tenha bom gosto e que seja confortável. Nós temos muitas coisas que são feitas na região e que nós reaproveitamos. E vocês têm alguns trabalhos de artesãos locais também, muito em talha, mão, em madeira. De onde vem esse trabalho? Esse trabalho vem lá de Garopaba, do Nico. Ele faz as carrancas da Ilha do Papagaio, o papagaio em si, a cabeça do papagaio. E também temos o mapa da ilha, todo feito em madeira. Agora o conceito, a proposta da decoração, das misturas. Tem aquele conceito high, low, simples, sofisticado, se misturam aqui? Eu acho que a grande ideia aqui é ser mais terra, mais natural, mais de acordo com a natureza. Não tem ostentação, mas tem uns detalhes de muito capricho também, de alguns endereços bacanas, como o clube casa. Umas pitadas de sofisticação também. Sempre, sempre. Os vidros. A gente compra de lugares realmente que são high-end. Mas é tudo escolhidinho a dedo para não ficar demais. O bar da praia mudou bastante. Fala sobre essas mudanças. Ah, a gente pega, tem tipo, essa mesa já é muito antiga, mas ela estava em outro canto. Aí a gente vai mudando os móveis e, além disso, troca um quadro aqui, uma coisinha ali, realmente faz um diferencial. Uma pátina também. É impressionante, todo ano a gente muda e as pessoas reparam. E dentro dessa ideia de misturar o chique, o simples, entram santos também, velas, sempre. Aqui no deck da praia tem um sincretismo religioso. Temos, temos sim. Temos aqui o Buda perto da gente, que inclusive está no website, em muitas fotos. As pessoas sempre perguntam, onde é que está o Buda? Ele está aqui no bar da praia e no outro lado, de frente para ele, nós temos a Yamajá. Aparadores são espaços emblemáticos. Reúne-se o resumo do que é a decoração de uma casa, de uma pousada que seja. É, por isso que a gente também procura trocar um pouco o que está em cima. Cada semana a gente coloca uma decoração nova em cima dos aparadores. Esse espaço aqui, o bar ganhou um lounge também? Uhum, ganhou. Agora nós estamos fazendo muitos lounges, não só aqui, como lá na parte da piscina, como aqui logo atrás de nós tem duas camas, né? Bem confortáveis para as pessoas deitarem depois que o sol está caindo, ou de manhãzinha depois do café. Bem usado esse aqui. Tem muito branco nesses lounges e alguns toques de cor também. O papel da cor aqui. Ah, eu acho que é integrar com a natureza, porque o tom que nós usamos foi um terracota, né? Um terracota puxado mais para o laranja. E com o verdinho na janela, no início a gente ficou meio assustado com essa cor, mas depois que pintou um, a gente falou pinta tudo. Porque se integra com a natureza, olhando de longe não parece, não fica pretencioso. Faz parte do ambiente, né? Fica mais escondidinho, assim, mais cabaninha. É uma base de madeira, é isso? Simples assim? Base de madeira, um bom no colchão, de preferência impermeável, né? Porque daí no verão você pode deitar, molhado, sem problema, e grandes almofadas. Não fica com medo de fazer bem grande. E o papel dessas cortinas do voal aqui? Olha, esse aí o papel é o romance, né? Porque realmente o voal, ele dá um toque romântico quando bate o vento e as pessoas realmente reparam. É uma coisa simples, mas que faz o charme todo acontecer, né? Flores são um capítulo à parte aqui. E a proposta da decoração do restaurante, do espaço acima, mais formal? É, o restaurante, ele é mais, ele é tão aconchegante quanto o bar da praia, mas o diferencial é que ele é mais como um hotel mesmo, né? O piso já muda, o piso já vira um piso de cerâmica, as cadeiras já são mais, é mais industrial, mas tem a fibra sintética, uma patinazinha, então ela fica também charmosa. Mas é um pouco mais pra hotel mesmo, né? Porque é usado todo o café da manhã. E as suítes, os chalés, são quantos ao todo? Nós estamos com 20 chalés. A proposta dos chalés? A ideia é aconchegar a família, né? Porque nós colocamos tons bem gostosos, um verdinho bem clarinho, junto com o branco, e são dois quartos. Então é pra família se reunir, colocamos uma mesa grande, com um sofá bem confortável. Então a proposta é bem essa mesmo, é a família se reunindo no chalé 11, né? E não é aquele padrão de hotelaria? Tem muito garimpo ali também. Essas cadeiras de antigas, por exemplo, vieram da onde? Essas vieram da minha avó. Essas foram reestofadas, a gente reestofa elas todo ano, pra já ficar um pouco diferente o quarto, né? A gente troca a roupa de cama, e tudo vai, o colorido vai mudando a cada ano. Mas aquelas, especificamente, são da minha avó. Outra boa ideia, uma ideia pra copiar, até, pra casa de praia, é a porta do gabinete, em bambu. É, a porta do gabinete em bambu fica bem bonito. E esse vem de Garopaba, que nós compramos lá, e fica um charminho, né? Fica super delicado, e ao mesmo tempo, praia. E essa história do docel também é muito bacana pra reproduzir, não é nada do outro mundo, é fácil e barato até. Completamente. Nós, no caso, usamos o bambu, que veio de Garopaba, e colocamos um tecido bem leve, bem soltinho, né? Pra ter um caimento legal. É simples e fica sempre lindo e romântico. A cozinha é outro ponto forte da pousada. Ai, é muito bom. A comida é divina, é tudo super fresco, nós temos a criação de ostras e de mexilhões aqui na porta de casa, e todos os pescadores que já nos conhecem da região, nos trazem polvo fresco, peixe, tudo é muito fresquinho, né? E temos pratos, um de carne, ou frango, no caso, um de frutos do mar e outro de massas. E saladas, fora os bifês, é o ponto forte da ilha. Muita gente vem só por causa da culinária. A maioria vem se hospedar, mas dá pra passar um dia só na ilha, vir ao restaurante? Dá, dá pra vir passar o dia, e tem muitas pessoas que vêm pra fazer um aniversário. Então, vem de barco, vem de carro, nós pegamos na praia ou no próprio barco, e é uma delícia, né? Porque você vem mais ou menos perto do meio-dia e fica até às sete da noite. Get down, everybody! Get down, everybody! Get down, everybody!